Um homem foi preso por ameaçar a companheira com uma faca em Governador Valadares. A faca lá, é chamada tipo peixeira, né? É de cortar peixe, né? Agora a corta é ser humano com isso aí. É, agora a corta é ser humano. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem várias passagens pela polícia. A faca foi apreendida. Ah, Ivan, pra te falar a verdade, não interessa muito esse negócio de suspeito, tem várias passagens aí, porque a gente sabe que a reincidência lá no direito penal é quando a pessoa comete o mesmo crime no mesmo capítulo. E o fato de ter várias passagens não significa nada, porque às vezes chega lá na delegacia, é liberado antes da ocorrência ser passada pra polícia civil. Então eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu quero saber que história é essa da ameaça com a faca. Boa tarde pra você, Ivan. Excelente semana pra gente, amigo. Oi, Nicometes, vamos lá. Semana abençoada pra nós, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Este caso aconteceu na rua Recife, no Beco Jorge Fundos, bairro Santa Terezinha, Nicometes, aqui em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria ameaçado a mulher com uma faca e depois promovido uma verdadeira quebradeira na casa em que os dois moram. Quando os policiais chegaram no endereço, o homem estava enfurecido, muito agitado. Ele, inclusive, diz o boletim de ocorrência, ameaçou os policiais com essa faca que estava segurando. Mesmo quando os policiais pediram que ele soltasse aquele objeto, que no caso foi utilizado também na ameaça contra a mulher, o homem resistiu e aí partiu pra cima dos policiais, né? Ameaçando os policiais, Nico. Um outro detalhe é que, à medida que a ocorrência ia acontecendo, os militares, então, foram observando que o homem continuava, mesmo com a presença das autoridades policiais ali naquele local, ameaçando a companheira dele com a faca. Os policiais, então, montaram uma ação estratégica para conseguir algemar este suspeito. Aí a ocorrência vai caminhando pro final, Nico, só que tem um outro detalhe interessante. Quando os militares colocaram este homem na viatura, ele continuou a se debater contra o carro, resistindo à prisão. Um ato ali que deixou os policiais bastante impressionados, porque ele não resistia em momento algum àquela... Porque ele resistia o tempo todo, né? Não aceitava em momento algum àquela prisão. Foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, aqui de governador Valadares, onde terá a de prestar esses conhecimentos à justiça. E só um detalhe que você falou no contexto inicial aí, Nico, realmente tem várias passagens e isso pouco importa, porque são crimes diferentes. De acordo com o boletim de ocorrência, é uma situação corriqueira de acontecer com este homem, ele ser conduzido à delegacia. Aí fica a cobrança, né? As leis que devem ser aprimoradas aqui no nosso país para esse tipo de situação não continuar acontecendo, ainda mais quando envolve violência contra a mulher, né? Este já é o terceiro caso que a gente conta aqui. Aliás, o quarto, né? No Vale do Aço foram dois. Fantoni falou e eu agora trazendo essa história que aconteceu aqui na rua Recife, em governador Valadares, bairro Santa Terezinha, Nico. É, precisa de um aperfeiçoamento da legislação. Aperfeiçoamento, né? Então quem é especialista em produção de lei é que vai aperfeiçoar essa lei, não sou eu. E claro, além de aperfeiçoamento da lei, aplica a habilidade dela, né? É, que fica a cargo aí dos magistrados, né? Quem aplica essa lei, né? Por que que aplica de uma forma assim, no outro caso é diferente? Você chega numa cidade, tem dez varas criminais, cada um tem um entendimento. Eu falar cada cabeça uma sentença, é isso aí. E eu falo com muita tranquilidade, Ivan, porque eu tenho uma audiência gigante dos magistrados aqui, né? A maioria deles são amigos, inclusive, foram professores. Eu tenho um respeito muito grande pela magistratura. Mas a gente sabe como é que funciona. A lei precisa ser aperfeiçoada e a aplicabilidade dela também. Ministério Público chegar junto, não é? É, porque isso tem que cessar, ué.